E aí galera, beleza? Pessoal, bem-vindo ao canal Neuralizando. E hoje estou aqui para mostrar para você como fazer ligações desconhecidas. Como fazer uma ligação e a pessoa não identificar o seu número. Para isto, basta você digitar jogo da velha 31, jogo da velha, e agora você decide. Para uma ligação local, você vai digitar o nono dígito e agora o número da pessoa para a qual você quer fazer uma ligação desconhecida. Caso você queira fazer uma ligação desconhecida para outro estado, para uma pessoa que tem um DDD diferente do seu, basta você digitar jogo da velha 31, jogo da velha, e agora aqui você vai colocar 0, o código da sua operadora, o DDD da região da pessoa, o nono dígito, e agora o número da pessoa com 8 dígitos, beleza? Então, se você também quer fazer ligações a cobrar, no card acima tem um novo vídeo ensinando como que faz. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. E eu fui! E aí